Ficamos bem Ficamos bem O mundo diverte-se Nos nossos dizem A alma vai faltando A gente se gostou Ficamos bem Esse primeiro dia Passe um sonho Vem faltando por um dia real Entre nós não haverá diferença Mas dá pra você sempre acreditar Se é melhor que já não pro fim Qualquer problema vamos superar Mas é um forte progressão Juramentos sem dedicação Eles saberem que não somos perfeitos Mas é bom menos explicação Alguém E ainda não Quanto a gente se importa É o rio do meu rio O rio do mundo diferente Dos nossos desigualdades Quanto a gente se importa Ficamos bem Quando a gente se importa O rio do mundo diferente O rio do mundo diferente E cada desigualdades Quanto a gente se importa O rio do mundo diferente O rio do mundo diferente O rio do mundo diferente Nos nossos desigualdades Quando a gente se vê Me diz que é você Me diz que é você Me diz que é você Galera